Oi meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim responder algumas perguntinhas que vocês deixaram pra mim lá no Instagram Só uma dica, se você não me segue no Instagram, tá perdendo, porque o pessoal de lá sempre fica sabendo de tudo primeiro Então corre lá e me segue, tá bom? E agora, vambora responder as perguntinhas de vocês Gente, eu não olhei as perguntas ainda, então eu já vou olhar aqui junto com vocês E vou responder assim na hora, sem saber mesmo o que Oh, que lindo Oi gente Ai cara, eu vou chorar Que fofo Diego mandou perguntando se eu amo ele Amorzinho, te amo, meu príncipe, te amo muito Ih, esse vídeo já começou meloso, né gente? Gente, eu não lavo meu cabelo todos os dias, eu lavo três vezes por semana E eu acho que pra manter ele, eu não preciso fazer muita coisa O negócio é na hora de finalizar mesmo, que eu finalizo com um creme que eu já sei que vai ser bom pra ele Ultimamente eu tô finalizando com o pente Eu vou até gravar uma finalização atualizada pra vocês verem Então eu faço a finalização direitinho E aí eu não preciso fazer nada nos outros dias, sabe? Eu só durmo com ele assim pra cima Eu levanto ele aqui assim E durmo com essa parte aqui encostando no travesseiro E isso daí é praticamente tudo que eu faço Aí no outro dia eu vou só dar um voluminho nele E é só isso, gente Não tenho trabalho nenhum, graças a Deus Gente, essa pergunta me fez até pensar Comecei com 21 E agora eu tô com 23 Ou seja, dois anos aí nessa jornada, hein? Gente, eu não tenho vontade nem de pintar e nem de fazer mechas Eu falei pra vocês esses dias lá no Instagram Que o meu cabelo é meio que um bebezinho pra mim ainda, sabe? Eu tô conhecendo ele ainda Tem só seis meses que eu fiz meu BC Então imagina um bebezinho de seis meses A mãe ainda não sabe tudo que ele gosta Ainda não sabe tudo que ele precisa Então eu tô assim com o meu cabelo Tô conhecendo ele ainda Então por enquanto eu não quero mexer nele Quero deixar ele assim bem livre mesmo Pra ele ser do jeito que ele quiser Eu não sonho com o cabelão O meu cabelo vai crescer Eu sei que ele vai crescer Mas assim, eu tô curtindo cada uma das fases Ele tava bem curtinho E eu curti muito essa fase Agora ele já cresceu um pouquinho mais Eu tô gostando também Quando ele tiver médio eu também vou curtir muito E quando ele tiver grandão também Então assim, eu não sonho em ter cabelão Não tô fazendo nada pra ter cabelão Mas ele vai crescer naturalmente E eu vou curtindo cada uma dessas fases Gente, se for sim fazer um BC Tem como sim Tem como você ir cortando seu cabelo bem aos pouquinhos À medida que ele vai crescendo Você vai cortando um pouquinho Isso aí vai fazer com que a transição dure bem mais tempo Mas você pelo menos não vai fazer aquele grande corte Agora, sem fazer corte nenhum Eu acho impossível Se o seu cabelo for alisado E o cabelo que estiver crescendo for cacheado Ou for ondulado ou crespo Vai crescer numa textura diferente Então nesse caso eu acho impossível sim Passar pela transição sem cortar O que também não quer dizer que você precisa cortar muito Você pode ir cortando aos poucos No seu limite, sem problemas também Eu tenho 23 anos Sim Não, gente Ele não é vegetariano Ele tentou por um tempo Mas ele não conseguiu Então só eu que sou vegetariana E eu faço carne pra ele normalmente Eu simplesmente não como carne É só isso Gente, não Não tô usando nem tônico Nem nada pra estimular o crescimento do meu cabelo A única coisa que eu tô fazendo É cronograma capilar E os cuidados normais com o meu cabelo mesmo De lavar ele 3 vezes por semana Hidratar, nutrir, reconstruir Essas coisas que vocês já sabem Mas especificamente pra crescer Eu não tô fazendo nada Gente, uma pergunta que vocês estão fazendo bastante é essa Muito obrigada por vocês estarem gostando das minhas fotos Porque eu amo postar fotos pra vocês lá no Instagram As minhas fotos eu tô editando pelo Lightroom Às vezes eu uso também o Airbrush Mas se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo só mostrando como eu edito minhas fotos Porque explicando assim é meio difícil de entender Mas aí se vocês quiserem muito Me deixem aqui nos comentários que eu gravo um vídeo mostrando tudinho de como eu edito minhas fotos 3B e 3C Gente, eu uso o Carvo pra quem não sabe Ele custa R$97,00 Mas ele dura 6 meses Então vale muito a pena Eu tô gostando bastante E pra quem não viu o vídeo que eu fiz mostrando como eu uso o Carvo Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Muita gente me perguntou qual que é o meu maior sonho pessoal E se eu pretendo ser mãe Essa pergunta já tá com a resposta no meio Sim, gente Eu pretendo ser mãe Esse é um dos meus maiores sonhos pessoais Às vezes é difícil pra mim assim Colocar só um sonho Esse daqui é o maior de todos Porque eu sonho demais, sabe gente Eu sonho com coisas assim que são enormes Mas um dos meus maiores sonhos é ser mãe sim Eu queria muito, muito, muito conseguir responder todo mundo, gente Mas são muitas perguntas Então eu espero que esse vídeo tenha esclarecido pelo menos um pouquinho das dúvidas de vocês Se vocês gostam desse tipo de vídeo Me conta aqui nos comentários que eu posso estar gravando mais pra vocês, tá? E eu vou estar respondendo algumas das perguntas também lá no Stories Então me segue lá Vai lá no Stories que talvez sua pergunta esteja respondida lá E se você for nova por aqui Se inscreva no canal E ative as notificações pra ficar por dentro de todas as novidades Que eu posto por aqui nesse canalzinho Combinado? Um beijo E até o próximo vídeo Tchauzinho 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 Tchau.